Desejo, muitos cada vez construídos, por quê? Porque a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, pela falta de sabedoria Mulheres, homens, vamos pedir sabedoria para Deus Está ficando voltando, ao invés de você levar para o joelho, muitas vezes você perde tempo em obstrução Só para provar que você está certo Está na hora de você falar, Deus, estou na frente dessa beleza, me ensina para eu agir Fecha minha corra, quando quiser falar E quando quiser, o Senhor quiser, me dá uso a dia, na sabedoria Você vai ganhar o coração do seu marido, você vai ganhar o coração da sua esposa Você vai ganhar o coração do seu padrão, meus negócios É através do diabo que a gente consegue grandes resultados na vida O que Deus vai te entregar para você nessa noite é Que essa é a minha sabedoria, que essa é a minha fé Porque Ele vai te entregar, amém? Vocês vão me dar a minha fé nessa noite?